O que é o Porto Alegre? O que é o Porto Alegre do ponto de vista de um francês? É bonito. O povo é caloroso, acolhedor. O senhor moraria hoje em outro lugar? Só se levasse o Beira-Rio. É na Moura das Quebradas do Iandui. Vai esquivar! Flor de Tuna, Camotina e Mel Campeiro. O que significa? Pedra Moura das Quebradas do Iandui. Olha que coisa mais fácil isso, né, Xê? O que quer dizer isso? Eu disse nada, Xê. Que barra, gente. Não é mesmo fácil entender o gaúches. Xê, eu tive um probleminha, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, certa feita, lá e fui pedir um cacetinho. Imagina a situação que me criou, eu numa padaria, pedindo um cacetinho. Mas quem decide morar aqui, como o francês Kevin, se adapta logo. Já aprendeu alguma gíria? Tá, eu falo Bah, já. Não falo Tchê. O Tchê ainda é difícil. Ainda não. Ainda não. Falou o Tu do gaúcho também. Em vez de você, o Tu. O Tu. O Guri, a Guri. O que você diria para os franceses que virão a Porto Alegre para ver a França jogar na Copa? Eles vão ver um povo muito caloroso, muito acolhedor. Um estádio também que eu acho muito bonito. Mais bonito do Brasil. A reforma do Beira Rio custou 330 milhões de reais. Foi um dos últimos estádios a ser inaugurado. As obras em torno dele ainda não terminaram. Eu acho que talvez não fique tudo pronto, tudo direitinho. Mas na próxima Copa do Mundo no Brasil, lá por 2060 mais ou menos, eu tenho certeza que nós vamos estar tudo organizado. Porto Alegre também foi sede na Copa do Mundo de 1950. Dois jogos aconteceram aqui. Dois jogos do México. Um contra a Suécia e o outro contra a antiga Iugoslávia. Essas duas partidas também aconteceram no estádio do Internacional. Só que o estádio antigo, que era chamado de Estádio dos Eucaliptos, vendido na década de 60. Esse estádio ficava exatamente aqui. O local agora virou um conjunto residencial. E não é que encontramos um pedacinho desse antigo estádio? Quando o Internacional comprou ele na década de 30, era tudo de madeira. Era um arquibancado de madeira. Para a Copa do Mundo de 1950, foi feito de cimento. E esse cimento e pedra que nós cortamos antes da demolição do estádio total, fica de recordação para os colorados daquela época. Seu Gelson é torcedor fanático do Colorado. E reservou um quarto inteiro para acomodar essa paixão. E aqui é a parte que o seu Gelson mais gosta, né? Por um motivo bem simples. Aliás, por vários motivos. Olha só a vista que ele tem aqui da varanda. Beira Rio, Guaíba, Porto Alegre mais ao fundo. Quer dizer, aqui é um mini paraíso para o senhor, né? É uma coisa indescritível isso aqui. Eu cuido do Internacional o tempo inteiro. No Beira Rio Velho, quando ficava uma luz acesa, eu ligava para a segurança. Olha, a luz lá do fundo está acesa, vai apagar. O Brasil não vai jogar aqui, mas Porto Alegre receberá representantes de todas as partes do mundo. Serão quatro jogos na primeira fase. França e Honduras. Austrália e Holanda. Nigéria e Argentina. Coreia do Sul e Argélia. E mais uma partida das oitavas de final. E quem nos convida a conhecer o Beira Rio por dentro é o famoso Gaúcho da Copa. Ele acompanha de perto a seleção brasileira desde a Copa de 90. E não parou mais. São seis Copas do Mundo, seis Copa América, quatro Copas das Confederações, um Olimpíada, 66 países e 146 jogos com a seleção brasileira. O Cafu que se cuide, hein? Faltam só mais quatro para igualar o Cafu. Só mais quatro. Cinco para superar o Cafu. E sete até a final vai sobrar um pouquinho de leite para as crianças. O Gaúcho da Copa vai reproduzir o gesto que a gente espera que o Brasil faça lá no Maracanã. Eu quero começar com o maior carinho possível, né? Eu quero dar um beijo nela, entregar o céu para Deus, né? Que nos dê força para que nós possamos fazer uma grande Copa e receber bem a todos que aqui virão. É o troféu mais conquistado do mundo. E eu estou com ele na mão e já faz muito tempo. Só alegria. Dá licença que eu vou descansar. E em Porto Alegre, o melhor lugar para descansar é a beira do Guaíba. Tomando chimarrão e contemplando o pôr do sol. Como é que vocês definem esse momento? Para mim, você quer o Guaíba. Depois que o sol se despede no horizonte e a lua parece soberana na noite, fomos ao encontro da maior tradição gaúcha, o churrasco. O que precisa para ser um bom churrasqueiro? Ser gaúcho? Não, exatamente. Quais são os segredos para fazer um bom churrasco? Carne de qualidade. Carne de qualidade? Uma gordurinha para a carne não ressecar muito, né? Tem que ter um pouquinho de gordura. Sal, fogo e capricho. Capricho. Como é que tem que cortar a picanha para ficar boa? Torno de quatro dedos. Quatro dedos. Isso. Aí. Só de ver a picanha crua assim, já dá água na boca. Felipão sabe fazer churrasco, não? Churrasco razoavelmente bem. Acredito que sim, né? O bom galuxo deve saber. E agora o que você faz, Fábio? Agora é só o gai botar no fogo. Altura de uns 40 centímetros. Afiar bem a faca aqui para tirar uma lasca de picanha aí para nós provar. O que é isso? Aparecer? Olha, olha. Olha que legal. Boa, boa, né? Boa, boa. Parabéns, viu, Fábio? Perfeito. Parabéns, viu? Obrigado. Na Copa do Mundo, Porto Alegre vai oferecer um cardápio saboroso de opções. Copa do Mundo é na Band. O Rio Grande dos Gaúchos vai torcer com a seleção. Vamos saudar os turistas, o Neymar e o Filipão. Lá está tudo preparado. Porto Alegre vai ser grande. Não vai ter para concorrência. Copa do Mundo é na Band. Copa do Mundo é na Band.